Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Hoje é sábado. O Diego tá fazendo um churrasquinho, vou mostrar pra vocês. É, a gente botou umas nervicinhas, coraçãozinho assar ali na... Na grelha? Na grelha, né amor? Vou mostrar pra vocês. O nosso dia hoje, vou colocar... Ó, lindo. Gente, olha que delícia. Coraçãozinho, o Diego que temperou. Vai tá contando a nervicinha pro Dioguinho. Amor, te apresente. Bom dia. Fala, oi filho. Você é carninha. Você é carninha, né? Você é carninha. Ele provou o coraçãozinho e não gostou. Ele não gosta assim. Eu tenho carninha. Carne diferente, né filho? Tem que soprar, ó. Sobre. Mastiga. Gente, ó. Tá aqui, ó. E aí tem uma vezinha que era de ontem, né? E é sobre isso. Vamos comer. Gente, olha que delícia. Meu Deus. O pricks. Aí tu colocou farofa também no coraçãozinho, né amor? Fica muito bom. Meu Deus. Ó, o Dioguinho tá comendo. Tá gostoso. Tá gostoso? Delícia? Água. Hum, que delícia. Ó, o Dioguinho tá comendo o carrinho. Eu vou mostrar pra aqui. Ele ligou um pouquinho o carrinho. Vem, filho. Aí, um carrinho. Ô, Deus. Tá medo do pai. Tem medo? A boca cheia de pirulito. Parou, Carla. Vamos lá, vê. Assim, de umas roupinhas das crianças, né? Do Ravinho. É o pai? Gente, o Dioguinho tá com medo. Chegar perto, outro dia ele andou, né? Agora tá com medo. Não sei por quê. Por causa do barulho, né? Deve ser. Aí, o Dioguinho foi lá no outro lado. É. É. O papai. É o papai. É o papai, é. É o carrinho. O Diogu tá com medo. É o carrinho. É o carrinho. É o carrinho. É o carrinho. Gente, a gente já tá agora aqui na agropecuária. A gente vai comprar uns patos. É dois patinhos, né? O Dioguinho vai comprar? Um marreco. Dois mini marreco. Pra botar lá no açude lá de casa. Aí a gente veio aqui buscar. O Ravinho tá ali. O Dioguinho também tá. Aí tem a floricultura aqui também. Gente, eu vou pegar o Ravinho. Tá com a mamãe, ó. Eu também queria pra esse daqui, ó. que é? É. Não quebra nunca. Gente, olha que linda essa flor aqui. E nessa parede ficou linda, né? A gente tá querendo as plantinhas Depois a gente já vai lá Ver o pato Que é aqui também, né? Aqui junto Depois eu vou pegar uma plantinha pra sacada Porque aquelas lá já estão Secando no sol Isso aqui é legal, né? Sim Nossa Olha que legal esse aqui Casinha Olha a casinha Olha a casinha Ó, filho, ó Neném? Só carinho, ó pai, cuida aqui Deixa ali, tá? Esse não pode Esse da titia Pega ele Filho, eu quero mexer Hã? Bambu da só Ah, bambu Acho que eu tenho isso lá em casa, não é mesmo? Deixa A mesma coisa Uma coisa de casinha Olha o papai, ó Que legal esses bonequinhos, gente, ó Não sei se eu teria Mas um extracto diferente O Dioguinho tá achando que a gente ia embora, ó Não quer sair lá da floricultura Mas daqui tem um Esqueci qual o nome dele Acho que é fazão É 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 Ele vai atrás É Ele vem pequenininho Ele não quer ver o pato? É É Ele virou, então Nossa, amor, o que estranho seria o... O que? O que é isso aqui, meu Deus? O que? O que é isso aqui, meu Deus? Esse aqui? É Sério? Que doidura É Eu nunca tinha visto É Até o azul, ó Pois é Parece que a fêmea do Laya é mais Parece que o Laya é mais bonito O Laya é exibido E o marrom lá também é mais Fechinho 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 Nossa, o Dioguinho quer correr Quer fugir Ó Não para Ô, Pirão, amor, por favor Corta dele, amor Na BR, amor Por favor Por favor Então anda de cavalo Anda Aquele outro ali pequenininho, amor Bota ele naquele pequenininho E o que tem nada aqui Não Corta Então vamos 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 lá ver os bichos lá dentro Para dar com a ração e ver os outros bichos Eu morri É o peixe, ó É o peixe, ó Cacelo Cacelo É o peixe Vem cá enrolar e ver os outros passarinhos Vem cá ver o passarinho agora Vem cá Não pode, filho, mexer. Não pode mexer. Não pode mexer, filho. Não, esse aqui é a coisa mais linda, né? Esse pequenininho aqui, ó. Olha esse menino, gente. Não, esse aqui é a coisa mais linda. Não, esse aqui é a coisa mais linda. Isso aqui é pouco. Não, esse aqui é a coisa mais linda. A gente chegou em casa, daí eu acabei de fazer um pãozinho com o Diogo ou com margarina pra ele comer. Aí eu fiz um cafezinho pra mim, pra ele tomar, com carne mesmo. O Rabuzinho tá aqui com o Diego. E assim, não compramos pato, porque lá só tinha dois marrequinhos casal, né? A gente quer uma fêmea e um machinho, né, amor? É, e dois machos. E ele quer também os bonitinhos, né? Aí lá também não tinha muito assim. Só tinha dois, né, pequenininho lá, né? E dois machinhos, né? Daí a gente vai pegar, depois a gente vai na sogra ali, o Diego vai pegar o marrequinho, né, amor, que ela deu. Como é que é? Um marrecão. Um marrecão, que é grande, né? Que o Diego queria pequenininho, daí a gente vai pegar um grande ali, né, minha sogra ali, pra deixar ali embaixo. E vamos tomar um cafezinho agora. Gente, agora tá na parte da tarde, né? A gente já tomou um café antes, aí a gente vai fazer mais um cafezinho. O Diego buscou o marrequinho, gente. A marreca, duas marreca, que a sogra deu. Daí depois eu mostro pra vocês. Daí eu já organizei a casa um pouquinho, passei um paninho no sofá, né? E o Dioguinho pegou a bicicleta agora pra brincar. Ele tá ali, ó. Agora pegou a moto. Tá um vento lá fora. E sequei a louça agora. Eu fui lavar a louça agora na parte da tardinha, porque... Antes a gente saiu, né? Eu adoro esse finalzinho assim, ó. De tarde, que eu já falei pra vocês, né? Fica o dia mais lindo, ó. Meu Deus, olha só que coisa linda, gente. Aí, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, gente. Esse foi o que eu passo no sofá, né? Que eu tava passando. Aí que o Diego comprou umas... Opa! Meu Deus. O Diego comprou umas coisinhas pra semana, que eu pedi pra ele. Ele comprou papel toalha. Comprou duas fraldas pras crianças, né? XXG pro Diogo. E uma G pro Javi, que essa fralda é um tamanho menor, né? Daí eu comprei G. Um óleo. Um açúcar. Molho de tomate. Queijo. Um royal, porque eu tô fazendo aqueles bolinhos, né? Comprou duas farinhas de trigo, né? E essas bolachinhas aqui. A gente gosta bastante. Eu gosto, né? Eu e o Joguinho. E lenço pras crianças. E também... Esse aqui é um plástico. Daí ele comprou também ração pra... Falaram que a gente foi na... Ali na agropecuária ali. A gente comprou ração e... Ração das galinhas, né? E ração pro... Talana. Aí essas comprinhas aí da semana, tá, gente? E o periguinho, cadê? O pai colocou o toque em ti ou tu colocou sozinho? Hein, pai? O que ele tem no rosto? O barro. O barro. Filho do século. Tu já tá um blugrinho, tu... Aí o Javi tá dormindo? O que foi, filho? Olha só. O vento. Gente, os marrecos tão lá embaixo. Naquele açude maior lá, ó. Depois eu vou lá ver que eu nem vi ainda. Aí é dois marrecão. Hoje nem teve sol, assim, né? Teve só um pouquinho, mas tava um dia bom, sabe? Pra fazer alguma coisa na rua, assim. Tava bom. Deixa eu ver aqui mostrar pra vocês o pato. Eu não vi ainda. Os patos, né? Dois patos. Tá frio, gente. Esfriou agora. Meu Deus. Tá bem frio. Meu Deus. O Javi tá ali embaixo. Por tudo se esconder. Olha ali, gente. Eles estavam... Indo nadar. Estavam nadando. Aí... Cheguei e saí de tudo d'água. Fui com medo, né? Que bonitinho. Olha ali. Aí o Diego pegou essa casinha que tava lá no galinheiro. Colocou aqui pra eles. Olha que lindos. Olha só. Que lindos. Olha lá o periguinho ali, ó. Olha. Olha. Aí o Diego fez um cercadinho em volta. Só que ele vai ter que aumentar esse cercado. O que tu tá fazendo aí? Ah. Tu tá descalço, filho. Nossa. Ó. Olha o positivo. Pato. Nossa, ele está um vento. Não. Acho que é o curso lá. Pato. 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 Pato grande, grande. Eu também não vi mais. É o pato grande? Pato. Vem, ó. Nadando, ó. Tá vendo? Sandália. Sandália. O vejo. Sandália, sandália. É, tu veio sem sandália, né? E agora? Agora a gente tem que ir lá botar uma sandália, né? Tá frio, filho, agora. Aí o Diego vai. 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 Vai dar uma... Uma limpada ali embaixo. Mais coisa, porque tem bastante mato ali. Então ele vai dar uma limpada. E você vai ficar lá dentro com a mamãe, porque tá muito vento. Ó o vento. Ó. Olha lá o vento. Ó. Vai ficar lá dentro com a mamãe. Não pegou nem a sandália, né? Tá frio, 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 frio. Tá estranhando. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu vou postar hoje, segunda-feira. E a gente comprou dois marrecos, né? E aqueles maiores, né? Que eu mostrei pra vocês. Aí a gente vai pegar mais dois. A gente tá vendo que vai pegar mais dois ainda. Pequenos agora a gente quer, né? Um casalzinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.